Música Acredito no que posso e no que faço Eu sou o próprio Deus e o demônio sem pensamento Pago, a maldade habita dentro de todos nós Então se mostre forte e fraco, quem sente dó Dois laços da moeda, você é que escolhe Pede mais em um dos lados e ele te engole Tem que ser forte, mente calejada Pra aderir o lado obscuro da parada Muitos se enlouquecem e se matam Outros se convertem ao cristianismo barato Mas os fortes seguem convictos Eu adoro a mim, e é por mim que eu vivo Amor é o próximo, pra quê? Se diz bondoso, mas na real quer te fuder Por isso, cico, o caminho de satã não tem inferno nem céu É só a morte sem o amanhã Sou satanista sim, eu não nego Acredito no que vejo totalmente, cético Sou satanista sim, eu não nego Acredito no que vejo totalmente, cético Sou satanista sim, eu não nego Acredito no que vejo totalmente, cético Sou satanista sim, eu não nego Acredito no que vejo totalmente, cético Eu represento o ser humano, lógico Acreditando o real que está diante dos olhos Não, são palavras e criações Eu toco a cabeça aqui Vou lhe dar condição de vivência Dizem que satã é a pura maldade Mas vejo vários se perdendo por excesso de bondade Aproveita a dor, é o que mais tem Existe seu Deus, te sugando e cobrando seu amém A natureza sobrevive forte, quem se adora Já tem fraqueja por aqui, o mundo devora Cadê a alimentação, você tá ligado? Uns serão caçadores e outros serão caçados É, é assim que é, é assim que vai ser A natureza do homem é mata pra sobreviver Infelizmente o mundo se perdeu na jornada Se odeio e se tornaram a própria caça Sou satanista sim, eu não nego Acredito no que vejo totalmente, cético Sou satanista sim, eu não nego Acredito no que vejo totalmente, cético Sou satanista sim, eu não nego Acredito no que vejo totalmente, cético Sou satanista sim, eu não nego Acredito no que vejo totalmente, cético A CIDADE NO BRASIL